Já pensou em ganhar até R$100 de bônus na tua primeira aposta? É isso que a KTO te oferece se você utilizar o nosso cupom FBUTECO. O link está aqui embaixo na descrição. Já queria começar falando sobre atualidades. Augusto Melo, gestão que começou agora, que começou com algumas falas, na minha visão, equivocadas, com muitas promessas, etc. E já enfrenta logo nesse quase terceiro mês do ano um momento de instabilidade, com troca de treinador, com pagamento de multa, de patrocínio que saiu e entrou um novo. Como o senhor tem visto essa gestão do Augusto Melo nesse começo? O senhor acha que a perspectiva para o futuro é ruim ou é normal esse começo de gestão? Olha, eu acho que é muito cedo para se fazer uma... para se formar uma opinião. Ele tem dois meses, é muito pouco. Ele nunca exerceu nenhum cargo lá no clube. Então ele não tem experiência administrativa. Boa parte da diretoria dele também não os tem. De modo que nós temos que aguardar ter paciência com a nova gestão. A respeito do futebol, eu acho que o Corinthians passa por uma crise, por uma síndrome muito grande, maligna, que chama-se troca de treinador. E é uma pena porque o Corinthians deu aula ao futebol mundial de que não se deve trocar técnico. A não troca de técnico nos levou a ser campeão. Diversos títulos paulista, brasileiro, Copa do Brasil, a Libertadores, o Mundial e a Recopa. De dezembro de 2007 até 2017, mais precisamente, sem medo de errar, até dezembro de 2015, o Corinthians teve só dois técnicos. Professor Mano e professor Tite. Em 2007, o Corinthians passou por um momento que ele está passando hoje. Nós fizemos uma reformulação completa. Eu lembro que chegamos no vestiário, tinha o Felipe e oito meninos da base. E ficamos com o Mano, que fez toda a reformulação. Mas a diretoria, ela ia a público e fazia uma narrativa. Olha, nós vamos montar um grupo novo, desse grupo vai sair um time, depois nós vamos pôr três, quatro pérolas, aí nós vamos ter um time competitivo para ganhar títulos. E no primeiro ano, nós não fomos para o quadrangular do paulista. Foi uma pressão, os mesmos de sempre que se julgam que entendem tudo de futebol, foram lá no parque, ou por amor, ou por dor. E eu, Andrés, nós seguramos, não é assim que se monta uma equipe vencedora. Logo mais à frente, fomos para a final da Copa do Brasil de 2008. Perdemos. E eles também voltaram lá. Olha, não é por amor, é pela dor. Invadiram lá. Eu lembro que no aeroporto de Recife, fizeram uma barbárie com o Lulinha. Imagine o Lulinha, uma revelação, o jogador mais novo. Eu vi cenas lamentáveis na minha vida. E falamos a mesma coisa. Calma, o time está quase pronto. Em 2009, nasceu Felipe, Alessandro, Chicão, o Lulinha e André Santos. Christian, Elias e Douglas, Jorge Henrique, Ronaldo e Dentinho. Ganhamos o Paulista invicto, a Copa do Brasil e assim foi. Tanto é que deste time, no Mundial, sete jogadores foram titulares das duas partidas do Mundial. Então, não é desta forma que se faz uma reformulação, não é pedindo cabeça de técnico, não é invadindo o CT, não é conversando com torcida, não é pedindo cabeça de treinador. O Corinthians ficou três anos com o mesmo grupo de jogador e trocou oito vezes de técnico. Aliás, perdão, nove vezes de técnico. Ninguém falou de jogadores e só se fala de técnico. Nós vivemos essa crise de técnicos. Ninguém fala de jogadores. Um ganha dois milhões e cem, não sabe matar uma bola. O outro ganha um milhão e cem, joga trinta minutos. O outro ganha um milhão e tanto, não joga porque o físico não ajuda mais. O outro ganha dois milhões e tal. E falam de treinadores. Quer dizer, se manteve um grupo três anos e se trocou de técnico nove vezes. Nove vezes em três anos e dois meses, dá uma troca de técnico a cada três meses e meio. E ninguém fala de jogador. Até os críticos profissionais se nivelaram com o torcedor. Falam de técnico e não cobram os jogadores. É uma coisa incrível. Nós estamos caindo para baixo, para um lama-assalto sem volta. Quer dizer, o Mano chegou, nem começou. Mandaram 14 jogadores embora. Deram três reforços para ele. Com um time pior do que ele tinha o ano passado. E queriam resultados no dia seguinte. Ok. Trocou de técnico. Chegou esse. Calma, não vai dar resultado já. Não vai ser campeão paulista. Deixa trabalhar, montar um grupo forte. Do grupo forte sai um time forte para competir lá no final do ano. Senão não é possível mais você conseguir montar um time vencedor. O que nós fizemos durante dez anos. Não vai ter. O Corinthians sabe a fórmula. Só que tem que ter coragem de assumir e fazer uma narrativa ao torcedor. E não ir atrás do emocional da torcida. E sim raciocinar profissionalmente. É isso que se quer de um departamento profissional. E a crítica tem que voltar a falar profissionalmente. E não ir atrás de uma narrativa de torcedor. Porque o futebol não é assim. O presidente, é assim, sobretudo isso que o senhor está falando, até para aprofundar um pouco. A gente teve, no final da última gestão do Duílio, ele contratando o Mano Menezes. E ele estipulou uma multa alta para o rompimento do contrato. Mesmo faltando, acho que, três meses para acabar o seu mandato. Ele deu uma entrevista coletiva, na minha visão. Isso é uma opinião particular minha. Péssima, dizendo, quem manda aqui hoje ainda sou eu. Vou mandar até dia 31 de dezembro e vou contratar quem eu quiser. O próximo presidente que contrate quem ele quiser não é problema meu. Como se a gestão dele estivesse à frente da própria instituição. E aí, entra o Augusto Melo, que não era o nome que ele tinha escolhido. Ele dizia que apreciava o Mano, etc. Na semana que ele mandou o Mano embora, ele deu uma coletiva também dizendo que não mandaria o Mano embora. E mudou de ideia, enfim, de uma maneira muito repentina. Mas, em contrapartida, o Augusto, além de tudo isso, ele parece ter tido algumas promessas. E aí, o senhor como presidente sabe como é importante a comunicação de um presidente para como torcedor. Ainda mais um time do tamanho do Corinthians, com tanta gente. Ele toda hora falando que estava cada vez mais próximo do Gabigol. Coisas assim que foram gerando, na minha visão, uma expectativa muito grande de qual time que o Corinthians ia ter, que o torcedor ia ter. E essa expectativa não me parece ter sido cumprida com o Corinthians agora mal das pernas do Campeonato Paulista. Não vai nem se classificar. Não deve se classificar. Pode se classificar ainda, mas não deve se classificar. Até que ponto essa questão do Mano é culpa mais do Augusto, que pegou um treinador que ele não queria, ou do Duílio, que trouxe um treinador, mesmo com tão pouco tempo, da sua gestão por acabar? Eu acho que o Corinthians está pagando pela história do Corinthians. Nenhum técnico quer vir para o Corinthians, exceto se for um técnico emergente, que não tem currículo, não tem uma história. Porque você é um técnico com um currículo, com uma história, falta três meses para mudar o comando do clube. Então você sai de Porto Alegre, você se muda para cá, a sua família tem uma programação, você faz um contrato e você não quer, depois de três meses, falar tchau, você não serve mais. E a programação que o técnico fez, que a família dele fez, que a estrutura dele fez, não é assim que se faz as coisas. Os técnicos passaram a exigir multa porque eles fazem uma programação na vida deles. E sabe que aqui no Corinthians o técnico vai embora a hora que a torcida grita fora. Então, que segurança que um técnico de renome tem para vir trabalhar no Corinthians, se quem manda é a arquibancada. Então o técnico tem que se preservar. E o Mano no passado já passou por isso. O presidente era eu, o Roberto ia assumir e falou, não renova com o Mano. E o Mano pôs o time na Libertadores. Eu falei, olha Mano, não posso renovar o contrato com você porque o Roberto não quer você. Então, sabe, as coisas são assim, precisa ter respeito. Eu acho engraçado, Rodolfo, que o clube mandar um técnico, embora é bonito. Ah, não quero mais, Mano. O técnico, por exemplo, do Botafogo, não quis mais seguir no Botafogo, sentar uma chuva de pedra nele. É direito dele. Então, não critique o técnico quando ele não quer ficar mais no clube. E não critique o clube quando quer mandar embora o técnico. Porque tem uma questão, Rodolfo. O contrato é feito entre as partes. O que é combinado entre as partes é lei. Chama-se pacta sum servanda. No contrato tem uma cláusula. Se eu não quero mais ficar, eu pago a multa. Ora, se o técnico não quer mais ficar e paga a multa, ele cumpriu o contrato. Não tem que os clubes chorar como o bebê chorão que eles são. Nossa, aí do Botafogo deixou. Aê. Pô, o Curitiba mandou o Mano embora. Isso é a mesma coisa. O senhor teria mantido o Mano? Eu manteria o Mano pela história dele, pelo currículo dele, pela capacidade dele. Não deixaram ele montar um time. Agora chegaram oito reforços. Bom, agora dá pra começar a fazer alguma coisa. O Mano tinha três reforços. Eu acho isso, o Mano, com currículo, com uma história dentro do clube, ser tratado da forma que ele foi, ele dando treino no CT e o presidente contratando o técnico do São Bernardo, no bar de São Jorge. Mas tudo bem. E tem que saber que o técnico não podia treinar. E todo mundo no CT sabendo que estava se passando isso. Então, eu só posso acreditar isso, a inexperiência de quem está no poder. Mas o Mano não era o nome do presidente atual do Corinthians. E como ele ia demitir o Mano se o Mano não deixou o time cair? Então, ficou numa situação ruim pra ele. Perdeu três partidas, ele demitiu.